Estando pela TV Brasil Central e também pela TV Alego, esse programa que é feito em parceria por essas duas emissoras, sempre trazendo o que teve de melhor na semana no mundo jurídico, o que teve de melhor no mundo político do nosso país e também sempre com convidados que, além de conhecer muito do tema ao qual nós estamos aqui analisando no dia a dia, principalmente no dia de hoje, também contribui bastante com a presença aqui na Brasil Central. Ao meu lado, eu vou começar hoje pelos nossos comentaristas, que estão de volta. Dr. Caio César Mota, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo Daniel Santana, sempre um privilégio da companhia. Dr. Geraldo Fonseca, prazer revê-lo. Boa noite, Dr. Geraldo Fonseca. Boa noite, Daniel. Boa noite, Caio. É uma honra, vamos lá. É isso aí, e hoje eu vou apresentar pra vocês aqui um convidado especialíssimo e que foi pauta essa semana por uma situação, digo, inusitada, mas por uma situação que trouxe também algumas discussões sobre alguns limites que podem ou não ser observados nos nossos tribunais. E a gente tem os dois lados aqui, como sempre, pra você falar um pouco sobre o que acontece dentro dos tribunais. A gente tem o Dr. Geraldo, que é membro do Tribunal de Justiça do Estado de Guaia, sempre contribui muito com a visão do órgão. E a gente pode usar isso pra um macro, né, pra passar isso também pros outros tribunais do nosso país. E também o lado da advocacia. Nós temos aqui o Dr. Caio e hoje, em especial, o Dr. Vandir Allan de Oliveira, advogado mais especializado na área eleitoral, um nome muito conhecido em Goiânia no Meio, muito capacitado. Seja boa noite, Dr. Vandir, ao contestando. Boa noite, Daniel. Boa noite, Geraldo. Caio. Satisfação dividir essa bancada seleta aqui. E tenho certeza que a gente tem muita pauta aqui pra discutir sobre a advocacia, o avanço da nossa comunidade jurídica. É um prazer estar aqui. Bom, Dr. Vandir Allan é advogado, graduado pela Universidade Evangélica de Goiás, com pós-graduação em Direito Público, pela mesma instituição, em Direito Eleitoral, pelo Instituto para o Desenvolvimento Democrático e diplomado em Teoria de Política e Gestão Pública pela Universidade Miguel Cervantes, de Santiago, no Chile. E em Gestão Pública Municipal, pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, do Rio de Janeiro. Atualmente exerce o cargo de conselheiro seccional da UAB Goiás, é vice-presidente da Comissão de Compliance Eleitoral e partidário da UAB Nacional. Eu queria saber do senhor primeiro como é que foi, como é que estão sendo esses dias. Porque tudo que acontece no mundo jurídico, às vezes, fica muito preso a uma bolha. Mas, principalmente, quando a gente trata hoje do Supremo, trata de ministros, essa bolha acaba sendo furada, acaba indo para o noticiário em geral. E isso repercute muito nas pessoas, no meio político. A gente sabe que hoje a gente vive num país basicamente polarizado. Então, como é que foram esses dias, desde que houve a situação com o senhor, no Tribunal Superior Eleitoral, onde o senhor foi impedido de fazer uma sustentação oral pela mesa ali, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, como estão sendo esses dias a repercussão disso no país como um todo? Na verdade, causou, assim, alguma surpresa a repercussão. Esse tipo de situação, onde os regimentos são contrastando com a lei, são colocados num patamar superior ao que estabelece a lei, é uma recorrência nos tribunais. Não é uma prioridade, eu tenho dito sempre que eu não quero fulanizar essa discussão, porque não é o fato de ser determinado presidente que tolheu o direito do advogado de se manifestar. Na verdade, é um posicionamento institucional da maioria dos tribunais, onde colocam os seus regimentos acima do que prevê a própria legislação. Então, a repercussão que esse caso tomou, a resposta dada pela OAB, acabou lançando luz sobre um tema essencial de ser debatido, que são as prerrogativas da advocacia. Então, eu acho que, nesse sentido, tem sido positivo, lançar luz a um debate que precisa ser feito e das mudanças que precisam acontecer, Daniel. É, é bem... Foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque também não é o nosso objetivo aqui no Contestando, trazer nenhum tipo de polêmica vazia ou uma polêmica que seja voltada só para a questão política, para quem gosta ou para quem não gosta de nome A ou de nome B, seja no Supremo, seja em qualquer outro tribunal ao longo do país, qualquer outra instituição. Nós respeitamos muitas instituições e trouxemos aqui outros ocorridos também no mundo jurídico em tribunais para a gente poder analisar como um todo e, geralmente, e analisar e debater o que está acontecendo no nosso país, se esse momento que a gente vive tem, de certa forma, influenciado também no mundo jurídico ou não. E para quem não sabe do que eu estou falando, a situação que aconteceu com o Doutor Vandir Allen, eu vou passar aqui, pedir para o Vitor soltar para a gente o vídeo do dia da sessão no TSE, onde ele não conseguiu fazer a sua sustentação oral. Vitor, solta aí para a gente. Mas acompanho integralmente o relator e proclama o resultado. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao habeas corpus, julgando prejudicado o pedido liminar nos termos do voto do relator. Eu vou apregoar as listas. Julgamento de três listas. Como todos sabem, elas foram apregoadas, afixadas no quadro ao lado da entrada do plenário e também os processos são previamente divulgados pela internet. Antes de apregoá-las, registro na sala de videoconferência a presença dos senhores advogados que acompanharão os julgamentos. Doutor Vitor Silvestre Granja, advogado da Gravante, com ligação para avançar ainda mais no agravo regimental, no agravo em recurso especial eleitoral 060167, de Missão Velha, Ceará, de relatoria do ministro Nunes Marques, lista número 1, item 2. E o doutor Vandir Alain de Oliveira, advogado do agravante, cidadania municipal, no agravo regimental, no recurso especial eleitoral, 060254, Goiânia, Goiás, da relatoria do ministro Nunes Marques, lista número 1, item 3, da pauta. Chamo a julgamento a lista número 1, de relatoria do ministro Nunes Marques, com dois processos, nos quais se nega provimento ao agravo interno. Há alguma divergência? Então, por unanimidade. Lista número 1, de relatoria do ministro Raul Araújo, com um processo no qual se dá parcial provimento ao agravo interno, apenas para assentar a tempestividade do recurso especial e do agravo, mantendo-se no mais a conclusão da decisão agravada. Há alguma divergência? Por unanimidade. Lista número 2, de relatoria do ministro Raul Araújo, com um processo no qual se nega provimento ao agravo interno. Há divergência? Há alguma divergência? Por unanimidade. Não havendo mais nenhum processo... Presidente, pela ordem. ...na pauta. Doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral? Essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui... Eu vou repetir novamente. A OAB vai lançar outra nota contra mim. Vou falar que eu não gosto do direito de defesa. Vai dar mais uns 4 mil tweets dos meus inimigos. Então, vamos fazer, doutor, a festa do Twitter, das redes sociais. O regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Há alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado, doutor. Bom, é isso aí. A gente acompanhou o que aconteceu. A gente até colocou a decisão ali como um todo para que o público pudesse acompanhar sem nenhum tipo de edição. E vamos ver agora a resposta do presidente da OAB Goiás, doutor Rafael Lara Martins. Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje eu venho aqui para falar com vocês sobre a situação estarrecedora que aconteceu ontem no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes não permitiu a sustentação oral de um advogado goiano na tribuna. Sustentação oral, que é a manifestação da advocacia perante a corte, fazendo ecoar sob sua voz a voz de toda a cidadania. Ao negar o pedido de sustentação oral, o ministro Alexandre de Moraes tenta calar essa voz. O ministro desrespeita a lei. O ministro desrespeita a Constituição Federal. A grande verdade é que o ministro desrespeita toda a sociedade civil. A advocacia é a voz dos 200 milhões de brasileiros e brasileiras. Ainda que o regimento interno do TSE vedasse o direito à sustentação oral em agravo e registre-se que não faz, nenhum regimento jamais poderá sobrepor-se à lei. O que temos visto, reiteradamente, é uma tentativa de calar, de usurpar a liberdade de expressão. E vocês sabem que a mais pura liberdade de expressão que nós temos, processualmente falando, é o direito sagrado à sustentação oral. O direito de um advogado, na tribuna, dizer a que veio e apresentar seu caso e a voz de seu cliente. E pra piorar esse absurdo, assistir a fala de um ministro do Supremo, uma instituição, fazê-lo com um tom de ironia e deboche contra a UAB, é um achaque democrático. Ao debochar e diminuir a atuação da ordem, o ministro se desfaz não apenas da advocacia, mas de toda a sociedade. É uma postura, sinceramente, que eu jamais imaginei assistir. Jamais podemos deixar de lembrar que as pessoas não são maiores do que as cadeiras que elas ocupam. Eu não irei repetir aqui as infelizes e impensadas falas do ministro, mas que fique claro, essa não é mais uma nota. A UAB jamais estará resumida e muito menos se enquadrará nos milhares de tuíters denominados como inimigos pelo ministro. Não à toa, somos a maior entidade civil deste país, pois, repito, somos a voz dos 200 milhões de brasileiros. As milhares de manifestações não são inimigas, são o clamor da sociedade, da advocacia brasileira. São aqueles que estão se sentindo oprimidos e calados, mas nós não nos calaremos. As medidas já estão sendo tomadas por quem tem legitimidade para agir e a Ordem dos Advogados do Brasil não se calará para garantir o direito à sustentação oral e respeito a toda a advocacia pelas vias constitucionalmente previstas. A boa relação institucional entre a Ordem e o Supremo jamais serão abaladas por um posicionamento isolado. Hoje, aqui, como representante da advocacia goiana, eu repudio a postura do ministro Alexandre de Moraes. Não nos peçam silêncio. Somos a advocacia. Está aí o posicionamento do presidente da UAB Goiás. Dr. Vandir Allan, vou começar pelo ponto que é o principal nessa discussão. O regimento do Tribunal Superior Eleitoral pode estar acima da lei ou, como diz o Dr. Rafael, nenhum regimento pode estar acima da nossa legislação? Não pode. O regimento, por mais que ele seja lei em sentido material, não é em sentido formal. Uma lei, ela se submete a uma discussão legislativa, em duas casas legislativas, se submete à sanção presidencial. Então, a lei, o estatuto da advocacia, é lei em sentido material, como norma, e em sentido formal em razão do processo legislativo que ela se submete. O regimento, ele é lei no sentido material, porque ele normatiza o funcionamento da corte. Mas, numa interpretação, na hermenêutica ser dada aí, e no conflito entre as duas disposições, aquela que se submete ao processo legislativo, deve ser privilegiada em detrimento do regimento interno. E, nesse sentido, o estatuto da advocacia sofreu uma alteração recente no ano passado, no sentido de incluir um dispositivo parágrafo 2º B no artigo 7º do estatuto para prever sustentação oral nessa hipótese específica desse processo que a gente está tratando aqui. E é muito importante, Daniel, Geraldo e Caio, a gente lembrar que existe um dilema humano por trás desse debate. Existe um direito que o meu constituinte entendeu violado e que, como vocês puderam ver ali no julgamento, ele foi um julgamento por listas. Como que funciona isso? Não há uma discussão no plenário sobre o conteúdo do voto que está sendo analisado. O voto foi disponibilizado anteriormente, mas não há um debate no plenário. porque a sustentação oral era fundamental naquele caso. Porque os pontos controvertidos que eu entendo que poderiam lançar luz sobre o debate jurídico que estava sendo feito ali, o único momento, o último momento que eu teria para colocar esses pontos seria a sustentação oral que não se viabilizou de fazer. Então, não se trata de uma vaidade, não se trata de o advogado querer falar de qualquer custo. Não é. É a última oportunidade que o advogado tem para influenciar um julgamento, quanto mais numa situação como essa, no julgamento de listas, é a sustentação oral. Portanto, a lei precisa ser obedecida. Bom, eu quero saber a opinião do doutor Geraldo, que de nós aqui, o mais capacitado para falar pelo lado do Tribunal de Justiça, esse julgamento não foi no Tribunal de Justiça, mas como eu disse aqui no começo a gente está usando o tribunal como o micro para falar do macro. Qual o posicionamento do doutor Geraldo sobre a questão da concorrência entre regimento e legislação e também gostaria que ele falasse sobre esse caso específico ou a opinião dele? Bom, de pronto, concordar com as palavras do doutor Vandir foi perfeito a explicação dele porque o regimento não tem essa formalidade de uma lei. É tão simples você imaginar como é que o estatuto da ordem pode ser alterado para se incluir um artigo e autorizar a sustentação oral de recursos contra decisões monocráticas, que é outro problema que eu vou tocar já já. Então, para incluir esse artigo lá, foi feito um projeto de lei, foi colocado em votação, duas casas, sanção presidencial, como ele bem explicou. enquanto que um regimento interno do Supremo Tribunal ele é aprovado por 11 ministros escolhidos por um presidente. Então, percebe-se de cara que ela é interna, corpus, ela é uma norma interna, norma interna, gente, é resolução, é portaria. Por mais que ela tenha essa força de lei, porque eles utilizam o artigo 96 da Constituição para dizer que lá os tribunais elaborarão seus regimentos, então, eles usam esse inciso da Constituição no artigo 96 para dar essa força, para dizer que tem força de lei, mas ela no máximo é lei material, porque ela é interna, ela não tem efeito contra, apenas os procedimentos daquela casa. Se um advogado que nunca atuar no Supremo não precisa respeitar aquela lei, enquanto que todos os brasileiros que tiver, tem que respeitar o estatuto da OAB. Há uma diferença, primeiro, na amplitude. O Tribunal Justiça de Goiás tenha não só adotado o artigo 28A, respeitado o artigo 28, mesmo sabendo que o seu regimento interno, assim, não prevê. O regimento interno do Tribunal Justiça do Estado de Goiás, assim como os outros tribunais, repete que agravo de decisão monocrática não tem direito de sustentação oral. Nosso regimento foi alterado no final de 2021, é o novo regimento, muito bom por sinal, totalmente adequado ao novo CPC, mas a alteração da OAB veio em seguida, em 2022. E aí, o que o Tribunal Justiça fez? Não mexeu no regimento, mas respeita. Então, hoje o tribunal já está respeitando. Agora, um problema que eu quero tocar aqui agora, para finalizar e já passar a bola para o doutor Vandir é o grande problema que está acontecendo, a meu ver, não é só o desrespeito ao direito de defesa do advogado, é o excesso de decisões monocráticas. Em 2017, 2018, já tinha feito um estudo, até abri aqui agora recentemente para ver, de 26 mil processos que foram julgados em 2016 e 2017, 50%, 13 mil, foram decisões monocráticas. aí se você imaginar esse tanto de recursos chegando, questões polêmicas sendo decididas, Supremo, TSE e outros, e aí se não se permite o direito de defesa do advogado, você imagina, nós estamos falando de um habeas corpus, nós estamos falando de um direito de uma pessoa, de um constrangimento ilegal, de um direito de ir e vir, de um direito que está sendo desrespeitado, é a norma que, é o procedimento que existe, é aquele. O ministro, então, decide sozinho, monocraticamente, quer dizer, pelo menos, o mínimo que se podia dar, então, já que eu tenho direito de usar o agravo regimental ou no cível o agravo interno, já que eu vou levar o colegiado, então, que me deu o direito de fazer a sustentação oral, que se o meu habeas corpus tivesse ido para o colegiado, eu tinha... Hipocrisia é essa. Se ele nega eliminar o habeas corpus, submete ele ao colegiado, que é o que acontece, por exemplo, no Tribunal de Justiça de Goiás, na maioria dos casos, ele teria direito para a sustentação oral. Mas como decidiu monocraticamente, e eu acho que é um excesso, vou repetir, dessas decisões monocráticas, perde-se o direito, então, do sustentação oral. Aí eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha dessas decisões monocráticas, por que nós chegamos a esse ponto? Tem até uma PEC agora para proibir decisões monocráticas em ações direitas constitucionalidade, né? Sim. Eu vou pedir para o doutor Vandir esperar só um pouquinho, porque para a gente complementar esse debate, antes de falar sobre as decisões monocráticas, eu queria saber do doutor Caio Cesar Motta e da experiência que ele tem dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Caio já foi conselheiro da OAB, o que o ministro Alexandre de Moraes quis dizer com a OAB vai soltar notas de novo me criticando, doutor Caio? Daniel, antes da sua apresentação, eu não quis cumprimentar de maneira mais curiosa o doutor Vandir, mas é um profissional que eu tenho profunda admiração e nudo por ele grande amizade. Com relação ao julgado, a gente tem visto a pretexto de uma putativa defesa da democracia, uma infeliz escalada no sentido de tolher os direitos e garantias fundamentais tão dificilmente conquistado por nós, advogados. Nós temos visto provas disso, depoimentos nesse sentido de forma recorrente. Eu não consigo imaginar e quando o ministro faz, olha, virão agora twittar os meus inimigos e a OAB me tirar uma nota de repúdio, uma nota contestando a minha fala e contestando o meu posicionamento. Acho que, na verdade, ele sabe exatamente o que será feito, nada além de uma nota. Tem um livro muito conhecido por todos nós advogados, de Raimundo Faoro, foi presidente da OAB durante 1977 e 1979, que ele falava os donos do poder. Fosse ele hoje o atual presidente do Conselho Federal da OAB, eu tenho certeza que nós teríamos um posicionamento diferente. vimos outro dia quanto advogados tiveram o seu direito tolhido também, de igual modo, perante o STF, que criticou a forma da defesa que vinha sendo patrocinada, e isso naquele infeliz ato também, datado dia 8 de janeiro, e que a OAB, inclusive, oficiou, como se certo tivesse sido o posicionamento daquele que conduzia o julgamento. Acredito que falta de verdade pulso da nossa instituição, e aqui não faço crítica à OAB Seção Goiás, à Seccional Goiana, faço minha sincera crítica ao Conselho Federal representado pelo seu presidente. Acredito que nós precisemos voltar a lutar por aquilo que a gente cada dia tem perdido, e não sei se nós encontraremos força suficiente por conta de um ativismo, por conta de uma putativa de defesa da democracia, como eu falava anteriormente, a cada dia nós estamos tendo as nossas garantias prejudicadas. Doutor Vandir, suas considerações a respeito das falas do doutor Geraldo, do doutor Caio, também, obviamente, sobre a pergunta do doutor Geraldo, que eu vou relembrá-lo aqui, se eu estiver enganado com alguma coisa do doutor Geraldo, complemento, como que o senhor vê as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal? É, eu acho que nós vamos perdendo um pouco da liturgia e do sentido das coisas, Caio. Quando o doutor Geraldo coloca esse volume de decisões monocráticas que se verificam nos nossos tribunais, me parece que estamos deixando de lado a relevância da colegialidade. Porque, qual que é o sentido de você subir um recurso proferido proferido por um magistrado ou uma magistrada de primeiro grau para ser desembargado no segundo grau? É, na convicção de que, na multidão dos conselhos, há sabedoria, a Bíblia já diz isso, porque a construção coletiva, ela permite olhares diferenciados sobre uma mesma situação que deságua na construção de justiça. Essa é a ideia da decisão colegiada. E aí, o volume de processos, quase que uma tara para atender as metas estabelecidas pelo CNJ, faz com que a velocidade em decidir passe a ser mais urgente do que a qualidade no decidir. E aí, eu não julgo os magistrados que, nessa cobrança por produtividade, vão proferindo decisões monocráticas, porque estão dentro de uma lógica sistêmica. O CNJ estabelece metas, muitas vezes, muito díspares para cada realidade regional. A realidade do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás é diferente da realidade do Tribunal de Justiça de Roraima, de Rondônia. E acaba que as metas não levam em consideração essas realidades locais. Então, eu tenho ali uma cobrança de que haja produtividade e deságua nesse grande volume de decisões monocráticas que baixam a qualidade das decisões e, de consequência, impede a realização de justiça. Então, eu entendo que sim, que o volume de decisões monocráticas é um problema que precisa ser enfrentado. No que diz respeito à defesa das prerrogativas da advocacia, a OAB é a grande fiadora disso, sem sombra de dúvidas. Através dela que a gente conseguiu essa alteração do Estatuto da Advocacia no ano passado para prever a garantia de sustentação oral foi um movimento feito pelo Conselho Federal. Por óbvio que a gente deseja que tenha cada vez mais efetividade a resposta institucional dada pela ordem. Com relação a esse fato específico que nós enfrentamos na semana passada e aos julgamentos do 8 de janeiro, doutor Caio. Lá na Conferência Nacional da Advocacia foi oficiado o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Barroso, seu presidente, manifestando a urgência de se diminuir esse volume de decisões monocráticas e do julgamento direto no plenário das ações penais originárias, porque isso impede, restringe até a sustentação oral, com a remessa dessas ações penais originárias para as turmas onde os advogados terão o direito de fazer sustentação oral e o cumprimento efetivo dessa alteração do Estatuto da Advocacia. O ministro Barroso se comprometeu ali naquela oportunidade de apresentar uma proposta de emenda regimental para prever essas duas situações. Então, eu quero crer que essa imposição externa que veio de todos os presidentes seccionais da OAB, todos eles se manifestaram com relação a esse fato. Lá na Conferência Nacional da Advocacia também foi cobrado de forma muito incisiva uma mudança de paradigma. Eu quero crer que o Supremo vai se sensibilizar e promover essas alterações. Caso não o faça, eu também quero crer como advogado que a ordem por seu Conselho Federal seja enérgica e, de fato, exija o cumprimento da lei. Agora, eu não acredito em solução que não esteja dentro da institucionalidade, em solução que não esteja dentro do diálogo e do respeito entre as instituições. Porque sempre que a gente saiu desses parâmetros, o resultado nunca foi bom. Vemos aí nos últimos anos operações e posicionamentos de ativismo judicial que redundaram numa realidade de acentuada crise social. Então, eu acho que a resposta sempre está na institucionalidade e é isso que a gente espera que o Conselho Federal da Ordem continue fazendo, dialogando e cobrando. E é crise também no diálogo entre as instituições, diga-se de passagem. É preocupante o fato de que a gente tenha que debater sobre um tema tão sensível e, quando a gente fala de um tema dessa envergadora, a gente não está falando do direito do advogado. A gente é um patrocinador dos interesses de um terceiro. Então, quando nos tolha o direito de poder fazer uma sustentação oral, ato extremamente relevante ao patrocínio de qualquer defesa, oportunidade que se aponta com maior clareza aquilo que você entende por importante, por relevante, para que o jogador possa compreender, para que você possa fazer contraponto a eventual julgado. A partir do momento que ele tira isso, eu acho que ele tira uma das principais armas. Eu acho que a resposta também da população, de todos os que ficam indignados, é tweetar mesmo. Ele foi querer ser um tom irônico, mas é assim mesmo que funciona, porque alguém tem que se movimentar, que seja pelo Twitter, que seja apertando o cerco em cima. Que nota de repúdio? Que nota de repúdio é bacana, legal. O ministro Alexandre Moraes faz uma relação indireta de que o posicionamento da OAB, as notas que a OAB solta às vezes criticando ele ou outros magistrados, e isso animaria com que seus críticos fossem às redes sociais o criticar. E aí eu queria saber de vocês, é realmente a nota da OAB que causa esse tipo de comoção nas redes sociais, ou isso acontece porque a população tem acesso hoje mais fácil a esse tipo de informação e talvez esteja num momento mais preparada para lidar com esse tipo de informação, já que hoje ela sabe qual é a função de um ministro, conhece os ministros quase que todos pelo nome, sabem das suas atuações, não tem como a gente fugir disso mais. Então eu queria saber como vocês veem, se é realmente a OAB que fomenta essas críticas ou se essas críticas são espontâneas, são naturais. na verdade eu acho que boa parte da sociedade já se posicionou de algum modo, seja em defesa de alguns membros do STF, de alguns ministros do STF, ou seja no sentido de criticá-los. E sempre que esse assunto vem à tona, STF, através de algum dos seus ministros, a sociedade acaba manifestando. E a gente sabe que o meio dela se manifestar são as redes sociais, por isso que atinge esse volume. com relação a essas decisões monocráticas, é importante a gente destacar que em âmbito nacional já existe inclusive uma proposta legislativa, proposta essa duramente criticada pelos ministros. E aí eu pergunto, por qual razão? Não seria de fato um avanço trazer mais segurança jurídica? Nós tivemos inúmeros casos aqui, inclusive alguns deles já abordados nessa mesma bancada, a exemplo, a questão das terras indígenas, onde um assunto que vinha, salvo engano, por oito meses sendo discutido, sendo fomentado, sendo estudado, tinha pessoas de importante relevância a título de conhecimento para poder participar das discussões. Enquanto, então, amadurecia o debate no parlamento, o STF foi lá em uma decisão e decidiu como que seria. Outro dia, nós falávamos da descriminalização do porte da droga, do porte de droga. Quando se falava se sim ou se não, ele já queria, inclusive, quantificar, ter voto de ministro dizendo a quantidade que seria. Então, admitida para que não houvesse o crime e a partir de quantos? Então, não tenho dúvida que o STF, em alguns momentos, se arvorou de um poder que não lhe pertencia. E aí, agora, a gente está percebendo que lá do outro está havendo uma movimentação um revés por conta do parlamento. E o faz de maneira oportuna. Acredito que a decisão, que a importância de decisões, aquelas que passaram por duas casas, discutiram, por vezes é devolvida para que o tema ainda seja melhor amadurecido, para que tão depois seja sancionado pelo presidente. E aí, se discute a constitucionalidade da lei através de uma decisão isolada, eu não consigo achar que isso encontrou o ponto de equilíbrio. Doutor Geraldo, sabe qual que é a minha preocupação? É que o poder executivo e o poder legislativo amanhã podem precisar de um habeas corpus. Assim como nós, como a população, amanhã você sai daqui, você está indo para a sua casa, uma criança passa correndo atrás de uma bola e você atropela ela sem querer, você vai responder ao processo criminal? Certamente. É uma lesão corporal de trânsito ou é um homicídio de trânsito, é culposo, mas mesmo assim você tem que passar pelo processo, tem que explicar, se justificar e ser absolvido, se for o caso. Então, amanhã nós vamos precisar de um habeas corpus e vamos ter uma decisão monocrática, uma canetada e não vamos ter direito então a discutir e meu advogado não vai ter direito de falar ou me defender. Então é assim, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nisso também. e é lógico que quando falam do Twitter, é igual o Caio falou, tem uma grande massa que vai, para pressionar também, vamos criticar também e tal, mas eu acho que as pessoas têm que se conscientizar, é um direito que amanhã pode ser utilizado para qualquer um. Eu vou fazer uma provocação para o doutor Geraldo e para os outros da mesa, eu queria que todos respondessem, porque vocês três, o doutor Vandir começou, o doutor Caio, o doutor Geraldo, falaram sobre o perigo de algumas decisões monocráticas e talvez até do excesso dessas decisões, mas nesse caso específico que a gente acabou de ver, o caso que aconteceu com o doutor Vandir, com o cliente dele no Tribunal Superior Eleitoral, entre aspas, a decisão não foi monocrática, foi colegiada, porque ele colocou em votação para os outros ministros que estavam lá presentes e todos eles concordaram e corroboraram com que ali o doutor Vandir não pudesse fazer a sua sustentação oral. Eu vejo mais preocupante, não? É, na verdade, ali é um desdobramento, né? Porque era um agravo em recurso especial que interpôs contra uma decisão do TRE aqui, o então ministro Ricardo Lewandowski, ele deu provimento ao agravo para conhecer do RESP e monocraticamente, ou seja, ele sozinho, ele decidiu o mérito do RESP. Ele deu provimento ao RESP e caçou a decisão do TRE aqui. Então foi contra essa decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski que eu entrei com o agravo e pedi a sustentação nesse agravo. Então, naquele momento ele coloca a minha questão de ordem em votação. É, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. A gente chegou à conclusão de que nenhum regimento interno pode estar acima da legislação. Nós quatro concordamos aqui que nesse caso há um equívoco do tribunal e há um equívoco do ministro. E ele coloca em votação e todos os outros ministros corroboram com isso, talvez seja mais preocupante. Não, sem dúvida. É o que eu disse no começo. Eu não quero fulanizar essa discussão. Ah, é o ministro Alexandre Moraes. Não quero fulanizar porque é um problema institucional, é uma postura institucional dos tribunais superiores em não admitir a aplicação da alteração feita no Estatuto da Ordem. É muito preocupante por isso, porque não é algo isolado, não é... PJ Goiás é uma grata surpresa nesse sentido. eu não sabia que em todas as situações estava sendo aplicado a novela legislação do Estatuto da Ordem. Mas é uma regra, é uma regra que vem sendo seguida na maioria dos tribunais e que precisa ser repensado. Eu quis destacar aqui esse caso específico do quão importante seria a sustentação oral, porque na maioria das vezes é aquilo que a gente viu ali no julgamento. julgamento em lista todos de acordo não há a discussão da matéria de fundo que está ali. E aí eu vou deixar para causar mais perplexidade ainda, esse processo é a cassação da chapa do Cidadania de Goiânia. É uma alteração da casa legislativa de uma capital de Estado. Então nós precisamos tratar as questões com o relevo que elas têm de ter. Se há um pedido de sustentação oral é porque há um destaque para ser feito naquele julgamento e ele não pode ser julgado de qualquer forma em lista tal qual foi. Então o doutor Geraldo falou amanhã nós precisamos de um habeas corpus. A advocacia ela é o último aparo entre o poder do Estado a sanha do Estado e o indivíduo. Quem defende o indivíduo é o advogado. O Ministério Público ele defende a sociedade uma coletividade. Agora quando o CPF precisa ser preservado perante o Estado quem vai fazer essas vezes é a advocacia. Por isso as prerrogativas não são um benefício. Não são algo que eu concedo ou não de acordo com a minha vontade. Não. É um direito da sociedade que precisa ser obedecido por quem está dentro do sistema de justiça uma vez que a advocacia é função essencial da justiça. Doutor Geraldo. Eu usei o exemplo do habeas corpus exatamente porque foi o primeiro caso que aconteceu lá no Tribunal de Justiça de Goiás porque são casos que ocorrem mais decisões monocráticas uma questãozinha ou outra repetição da mesma matéria de um outro habeas corpus e tal aí nem conhece ele entra ele tem o direito ao recurso. Mas o mais importante aqui é ter-se então consciência de que esses recursos igual o doutor Vandir explicou no caso dele era da área cível na área eleitoral na área cível um RESP que também ele entra com a grafa fazer subir desculpa um RE não RESP no TSE e aí faz subir aquele RESP e quando chega lá ele dá uma decisão monocrática quer dizer a mesma coisa o único recurso que cabia a ele era esse e aí você não tem esse conhecimento então do colegiado a única coisa que eu queria acrescentar aqui é que no Tribunal de Justiça de Goiás a gente faz esse tipo de julgamento em pauta virtual não leva julgamento em lista para a sessão na sessão vão aqueles pedidos de sustentação oral inclusive com a orientação do CNJ aí não sei se o TSE adota outra forma de julgar porque assim para que eu vou levar para uma sessão presencial está todo mundo assistindo o advogado está lá para virar para o meu colega de cá e falar assim e aí o meu voto é esse concordo concordo unanimidade só para dizer só para então a gente volta isso em pauta virtual que é aqueles processos que os advogados não pediram sustentação oral então a decisão é interna aí realmente um passa o voto para o outro internamente concordou vota vota dentro de um sistema muito seguro inclusive agora se leva para presencial então é porque vai dar o direito de sustentação oral né eu acho até estranho essa forma é isso o que nós estamos discutindo aqui é só o peso que tem se dado a regimentos em detrimento de qualquer outra previsão legal então quanto a isso parece-me que não tem não cabe nem discussão acho que todos nós comungamos do mesmo pensamento de que isso é absurdo até porque a gente está tratando de direito de defesa né direito talvez mais sagrado que todo ser humano possui e a maior perplexidade penso eu que seja por conta da relevância que tem essa casa em específico o Tribunal Superior Eleitoral se fosse outros tribunais talvez a gente não não estaria dando tanto enfoque eu falo a gente não nós dessa mesa eu falo a sociedade como um todo e e a gente tem visto algumas ações por parte de magistrados por parte de julgadores que ofendem e ofendem não só a classe de advogados que tem ofendido a sociedade nós temos nós vimos essa semana passada acredito que nós aqui todos dessa bancada e acredito que boa parte daqueles que nos assistem de igual modo uma situação onde uma magistrada é o nosso próximo ação eu vou pedir para você segurar isso eu vou terminar então essa questão essa pauta com o doutor Vandir Alain o questionando claro que resguardando o direito de sigilo dos clientes dele caso ele não queira falar sobre isso tudo bem a gente entende se nesse fato específico de ter sido negado a ele o direito de sustentação oral se cabe algum tipo de apelo algum tipo de recurso me perguntaram muito sobre isso hoje quando eu anunciei que o senhor estaria aqui no programa alguns colegas que não são advogados colegas da televisão do que se pode fazer a quem se pode recorrer porque o que eu escutei muito dentro da redação é o seguinte ah mas é no tribunal superior então não pode recorrer a ninguém sim não há as decisões do tribunal superior eleitoral elas são terminativas não cabem não cabe recurso para se discutir o acerto ou desacerto daquela decisão contudo sempre há a possibilidade de um recurso extraordinário na hipótese de ofensa à Constituição Federal e atendidos todos os demais requisitos lá do recurso extraordinário e é o que nós vamos fazer a gente entende que houve uma afronta direta ao texto constitucional no que diz respeito a ampla defesa é o contraditório e tão logo a decisão seja publicada porque ainda não foi não foi publicada a decisão tão logo ela seja publicada nós vamos eventualmente pedir algum esclarecimento com relação à decisão caso a gente entenda que existe nela ali alguma opção a contradição ou obscuridade se for o caso vamos manejar um embargo de declaração que é um recurso no âmbito do TSE ainda mas seguramente nós vamos desafiar o conteúdo dessa decisão com um recurso extraordinário para o STF é isso vamos para a nossa próxima pauta então juíza de Santa Catarina suspensa após gritar e obrigar testemunha a chamar-lhe de excelência Tribunal Regional do Trabalho decidiu que Kismara Brustolin não irá realizar novas audiências enquanto a corregidoria apura possível irregularidade o caso ocorreu na vara de Xanchere vamos passar o vídeo para ilustrar para os nossos telespectadores senhor Leandro eu chamei sua atenção o senhor tem que responder assim o que a senhora deseja excelência responda por favor eu não entendi desculpa eu chamei sua atenção certo respondeu qual pergunta doutora o senhor tem que responder assim o que a senhora deseja excelência certo não não estou entendendo repete pode continuar por favor repete eu sou obrigado desculpa o senhor não é obrigado mas se o senhor não fizer isso o senhor a audiência o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado eu estou à disposição inclusive para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo né inclusive eu vi fotos do gelo do telhado que ele simplesmente foi ajudar a levar né e nós tínhamos empresa dos pedreiros contratando para isso o senhor e aí protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito Sim, eu gostaria só de que fosse registrado então que ele encontrava-se numa feira Não, não foi a questão da feira foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso daí o senhor poderá recorrer fazer suas razões do jeito que o senhor quiser Bom, então vocês viram aí a situação no mínimo constrangedora que passou ali na audiência em Santa Catarina perante ao pedido vou usar a palavra pedido mas quase a obrigatoriedade de chamá-la de excelência Como vocês viram essa situação? Há muito que alguns casos têm acontecido em tribunais aqui em Goiás mesmo já aconteceu com relação a algumas vestimentas de advogados mas nesse nível simplesmente por um pronome de tratamento eu não me lembro de ter visto Como que vocês viram essa situação que aconteceu em Santa Catarina? Daniel, o primeiro o primeiro que chama o primeiro fato de uma atenção é a falta da liturgia né você vê que ela tem a demonstração total despreparo desequilíbrio quem conduz de fato quem conduz é o juiz quem preside a sessão quem preside os julgamentos as audiências mas tem que ter o mínimo de cordialidade de liturgia no trato e esse trato não é só em relação a advogado a todas as partes que participam daquele 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 ato e aí se não bastasse o total despreparo a falta de liturgia ela cerceia um direito ela ainda afasta sobre sobre o infeliz pretexto de que ele teria faltado por urbanidade que iria desacolher o depoimento dele então olha o tamanho da gravidade ofende agride e depois cerceia é um absurdo é uma insanidade né eu acho boa para ela falar repete a gente está diante de uma patologia né isso aí não é nem não tem não tem outra explicação desse tipo de comportamento que não seja uma um diagnóstico grave uma uma crise psicótica alguma coisa não não tem sentido uma uma magistrada no no pleno exercício da sua capacidade psicológica de se comportar daquela forma né porque nós não temos o que antecedeu mas pela fala dela a gente pressupõe que ao se dirigir a magistrada ele não pediu licença para a vossa excelência para poder falar é o que a gente pressupõe da fala dela então não há aí um ato que justifique essa reação tão iraciva né a gente está diante de uma patologia tem que ser tratado nesse âmbito tem que precisa ser medicada precisa né se cuidar acho que com o afastamento promovido aí pelo não sei se foi o CNJ ou foi a corrigedoria ela vai ter oportunidade parece-me que é a corrigedoria foi o tribunal foi o tribunal é ali é é TRF 12ª região me parece não lembro qual dia mas foi foi do tribunal é o tribunal o tribunal afastou ela é eu me dê licença para falar uma coisa que eu acho que a gente tem se perdido por que que os símbolos são importantes para que as pessoas entendam a dimensão solene do ato né então quando é os magistrados sentavam naquelas cadeiras enormes né com o símbolo da justiça atrás qual que era a mensagem que estava se passando ali isso aqui é um ato solene a gente precisa ter reverência com a justiça e a gente foi perdendo essa essa dimensão da importância dos símbolos e me parece que deu uma liberdade para as pessoas se comportarem de qualquer forma num processo judicial por óbvio que a gente precisa acabar com o distanciamento da sociedade com o poder judiciário no sentido de acesso mas a liturgia do ato nós estamos diante de um magistrado que vai decidir vidas né então esse procedimento ele precisa ser respeitado com a dimensão que ele tem então nós precisamos retomar essa liturgia porque a liturgia naquele caso ali não se perdeu com a falta do uso do pronome de tratamento se perdeu quando não se deu a dimensão real e necessária do que é um ato judicial uma oitiva de testemunhas uma sessão de julgamento eu entendo que a gente precisa retomar alguns pontos que a pós-modernidade nos furtou onde tudo é líquido tudo pode ser feito de qualquer forma não existe verdade absoluta não existe tudo é uma questão de ponto de vista algumas coisas precisam ser retomadas os símbolos eles são importantes para poder nos dar a dimensão do que está sendo tratado ali e nesse processo em específico para além da questão da patologia que eu acho que foi a causa daquilo tudo ali a questão sistêmica é nós precisamos entender a solenidade dos atos judiciais magistrados precisam se comportar o que são magistrados advogados ministério público tem que incorporar a posição que ocupam dentro do ato judicial porque diante desses símbolos eu acho que a gente mitiga esse tipo de situação que a gente está vivenciando bom só para esclarecer aqui da informação correta o tribunal regional da 12ª região já havia afastado a juíza ficaria afastada até o fim do procedimento interno que apuraria o que aconteceu na sessão mas a juíza entrou com um pedido de afastamento para tratamento de transtorno bipolar esse pedido é concedido e foi concedido e ele é válido por 15 dias podendo ser prorrogado doutor Geraldo ano passado nós tivemos um caso de um desembargador aqui em Goiás que repreendeu advogados por não usarem becas na audiência virtual e eu queria trazer para o senhor essa situação se o senhor já se deparou com algo parecido com isso no tribunal de justiça e como que você vê essa situação desse caso lá em Santa Catarina já eu acho assim tudo que é excesso é desnecessário por exemplo um advogado que chega para uma audiência na época da pandemia todos em casa às vezes não ia nem para o escritório advocacia ele fazia audiência de casa mesmo e ele esquecia da gravata era chamada atenção aí ele esquecia da beca às vezes ele não tinha beca porque ele ia para o tribunal e usava a beca emprestada da sala do AB ele passa na sala do AB pega a beca e usa então quer dizer ele não tem beca a maioria dos advogados não compra beca então exigir isso nesse período é meio absurdo é claro que nós tivemos casos também hilários nós já comentamos aqui advogado fazendo na época da pandemia fazendo a sessão deitado numa rede de bermuda e camisa e assim eu achei legal porque como foi na Bahia os desembargadores levaram na boa o cara fez a sentação oral dele e está tudo certo mas com certeza aqui seria chamada atenção então assim eu acho que não precisa tanto rigor nós estávamos na pandemia bom acabou a pandemia então agora vamos passar exigir então vamos usar gravata usar a beca eu acho que não tem problema agora proibir o cara chega lá sem a beca você não vai fazer a sentação não só fala tem virtual ainda na próxima vez teve um caso que um advogado levantou esse foi agora recentemente mês passado o advogado está gravado no youtube para quem quiser assistir lá da primeira câmara criminal o advogado levanta o desmargador chama a atenção dele faz só um minutinho ele vai lá pega o paletó de um amigo emprestado coloca e fala assim excelência eu não tenho gravata pode ser só com paletó pode então assim eu acho que não precisa desse rigor dessa ignorância falar bravo desse jeito desnecessário tem dois aspectos interessantes desse fato mas o pior é o que nós estamos falando aqui o pior é você cercear então você proíbe o advogado de fazer a sentação oral porque está sem gravata só avisa fala o doutor a próxima vez eu falei esse caso específico que a gente está comentando aqui ele tem dois situações que chamam mais atenção primeiro que quem exige isso é um desembargador que acendeu do quinto então quer dizer era um advogado era um advogado que acendeu a magistratura e o segundo fato disso é que ele estava sem a toga acontece também do outro lado nós já tivemos casos de juiz que estava em audiência virtual e a secretária sentou no colo dele tivemos outros casos não vou citar nomes mas recentemente o Tribunal Justiça de Goiás um mês atrás era a sessão da sessão criminal e aí são os 20 embargadores criminais reunidos são os casos mais revisões criminais casos mais relevantes e aí os 19 presenciais e um em casa aí o presidente falou assim agora que acabou pandemia e tal seria bom que todos estivessem aqui presentes a câmera dele desligou e ele foi lá presencial e compareceu entendeu as vezes tomadura é um chãozinho de orelha entendeu e ele ficou sem graça desligou e foi foi para o tribunal e aí então assim eu acho que não custa nada levar na esportiva não tem necessidade ela poderia ter virado para ele e falado o senhor pode me chamar de excelência eu não te chamo de você não sou sua amiga mas de uma forma mais cordial ainda assim eu acho desnecessário e ainda mais se tratando de uma testemunha exatamente eu queria falar agora ele não tem conhecimento nenhum jurídico nenhum ele é uma testemunha as vezes a primeira vez que está em juiz a liturgia que envolve o ato em si não é não sei se vocês viram um vídeo de um juiz federal numa audiência de aposentadoria ele pergunta ele tinha dúvida com relação a assinatura que estava em um dos documentos lá ele pergunta para a senhorinha dona Maria foi a senhora que assinou isso aqui mesmo ela é foi mais ou menos doutor o advogado que pegou na minha mão e fez eu fazer a assinatura aí o juiz vai e entendendo a simplicidade da mulher fala assim não mas a senhora tinha de fato a intenção de assinar porque o que vale na manifestação de vontade é a intenção se é livre e desembaraçado exatamente então ali você vê a sensibilidade do magistrado de entender o contexto de simplicidade da pessoa e distrair o que era relevante ali essa é a beleza do direito de fato e aí se comunicar de igual para igual e sobre isso Daniel acho que a grande maioria das pessoas que nos assistem elas não sabem mas não há superioridade hierárquica entre magistrados membros do ministério público e advogados claro cada um exerce sua função para o bom funcionamento e estamos todos no mesmo pé de igualdade exatamente e foi pensando nisso que nós fizemos esse programa aqui com o doutor Vandir Alain para se tratar desse aspecto mais específico que aconteceu com ele acho que a gente tinha por obrigação na Brasil Central na TV Alegre no programa Contestando que trata sobre o mundo jurídico de trazer esse assunto aqui para a gente poder debater com muito respeito mas poder quem sabe começar a imaginar maneiras da gente poder melhorar essa relação para que a gente não perca uma das coisas mais bonitas que o Brasil sempre teve que foi a sua justiça seus profissionais capacitados tanto na justiça quanto entre os advogados quanto no Ministério Público entre os magistrados também acho que esse era nosso dever já vou agradecer a presença do doutor Vandir o convidando para ele estar aqui numa nova ocasião para falar sobre a sua função sobre o seu labor o que é o direito eleitoral que também nos interessa muito profissional extremamente capacitado tem muito a contribuir obrigado por ter aceitado aqui falar sobre sobre esse assunto acho que contribuiu bastante e defendeu muito a justiça como um todo eu agradeço a oportunidade Daniel às vezes a gente tem a sensação de que uma parte uma parte pequena não a maioria da magistratura ela tem se esquecido que não são maiores do que as cadeiras que eles ocupam é a questão do símbolo a função é permanente as pessoas são passageiras isso sempre aconteceu mas não com tanta reincidência como a gente tem visto ultimamente é atípico a gente precisa refletir nas causas disso nessa contaminação do poder judiciário e a imprensa tem um papel fundamental nesse sentido que é promover o debate ouvir os lados distintos as posições distintas e permitir que a audiência de vocês façam os seus julgamentos então eu parabenizo a TBC na sua pessoa pela iniciativa pelo debate amplo pela oportunidade de fala cumprimento Geraldo foi um prazer conhecê-lo rever meu querido amigo Caio César Mota é uma honra poder estar aqui e eu quero mandar um abraço viu porque eu recebi aqui uma audiência qualificadíssima do seu Ivan Trindade Caio pai do nosso amigo Júnior está lá nos acompanhando aqui e a mãe dele também a Cleide muito obrigado pela audiência um abraço boa noite do futebol carinhoso abraço todo mundo conhece generosidade então eu quero só afindar o programa de hoje dizendo que diante de alguns recalcitrantes desacertos eu tenho absoluta convicção que há muito mas muito mais acertos então não serão esses desacertos ainda que de forma repetida que ofuscará o brilho e a relevância que tem o nosso poder judiciário obrigado Daniel obrigado doutor Geraldo boa noite boa noite boa noite a todos boa noite a vocês de casa segunda-feira a gente volta às oito horas da noite com mais um programa Contestando eu te espero aqui na Brasil Central e também na TV Alego uma boa noite a todos um abraço e até segunda que vem ambiente, energia, bioeconomia saúde, ciências e combate à desinformação na área ambiental a intenção é promover a agricultura de baixo carbono Scholtz defendeu que é preciso descarbonizar as indústrias e anunciou que a Alemanha quer cooperar com a meta brasileira de desmatamento zero até 2030 Lula e Scholtz se reuniram aqui no prédio da chancelaria eles também falaram sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia